A nossa parceria começou no ano letivo 2012-2013 e o principal objetivo que eu considero muito relevante neste tipo de projetos é podermos contribuir para que todos os alunos, inclusive os com necessidades educativas especiais, possam ter o mesmo acesso à leitura que os outros alunos que não têm essas necessidades. E de que forma é que nós entramos nesta parceria? A Fundação PT desenvolve projetos e iniciativas em quatro áreas prioritárias, educação, saúde, acessibilidade digital e emergência social e este projeto da rede de bibliotecas escolares insere-se na área da educação, mas também na acessibilidade digital. Uma vez que a Fundação PT está ligada à Portugal Telecom, que é uma empresa de tecnologia, o que faz sentido é que a rede de bibliotecas escolares associou-se a uma, um dos apoios será através da tecnologia e nós, através das soluções, quer software, quer a nível do hardware, podemos contribuir para o bom funcionamento das escolas e da rede de bibliotecas escolares. As vantagens que eu vejo nesta parceria para ambas as partes, porque quando se fazem parcerias, a verdade é que as partes procuram vantagens e cada vez mais, e já vi pelas pessoas que hoje estão aqui presentes e que vão dar o seu testemunho, que a rede de bibliotecas escolares funciona muito com parcerias, que é o que faz sentido. Cada parceiro deve dar e disponibilizar aquilo que tem, o seu know-how, uns estarão financeiramente, outros estarão através da tecnologia, como é o nosso caso. A grande vantagem que eu vejo é, por ser uma rede, o apoio não vai só para uma escola, vai para várias escolas. Muitas vezes há escolas que não têm bibliotecas, pelo que me apercebi, mas por estarem num agrupamento têm acesso à biblioteca, onde quer que ela esteja. E, por outro lado, as próprias soluções que são disponibilizadas aqui na rede de bibliotecas podem servir para vários meninos, não está só ligado a uma criança, a um jovem, está ligado aos vários alunos que participam e que visitam esta biblioteca escolar. Muito importante, que eu não sei se será uma pergunta, nós já temos disponibilizado várias soluções para vários núcleos, para várias escolas, quando digo soluções, soluções tecnológicas. Mas, muito importante aqui, eu gosto de referir, é o papel dos técnicos e dos professores que estão com esses alunos, porque os equipamentos tecnológicos não funcionam sozinhos. São muito bons, muito úteis. Se alguém tiver a hipótese de aprender, tiver o prazer de aprender e acompanhar os alunos, porque os alunos não trabalham sozinhos com a tecnologia, a tecnologia não trabalha sozinha, são precisos os profissionais, por isso o papel dos profissionais aqui é essencial. E são os profissionais especiais, porque para tratar de alunos com universidades educativas especiais, as pessoas também são especiais para lidar com esses alunos. O que eu considero muito relevante no trabalho das pessoas na rede de bibliotecas escolares é a sua ligação com estas crianças especiais. É o que têm que aprender para trabalhar com a tecnologia, porque é diferente ler um livro em papel do que usar o computador e um grid, por exemplo, uma das soluções para poder ajudar os alunos. Por isso, estas pessoas também têm que aprender, têm que ter um empenho diferente e um gosto por estar com este tipo de crianças e de jovens.